E só pra ressaltar, o problema é você começar a track com o limiter, tá ligado? Não é ideal você já começar produzindo um beat com o limiter e deixar ele lá padrão, tá ligado? Não. O interessante é você usar o limiter no final, não já começar o projeto com ele, porque tem um formato do FL Studio que você já começa com o limiter, beleza? Não é interessante você começar nesse formato, porque isso acaba meio que lenhando o seu beat, você ficar super saturando o seu beat, e não é interessante já desde o início. É bom você deixar o seu som mais solto pra que sua mixagem seja mais assertiva, e aí você use o limiter no final, tá ligado? Pra você fazer isso de forma correta. Tranquilo? Tchau. Tchau. Tchau.